Questão 11, letra A. Ele fala que a partir do momento em que o T é maior do que zero, um certo veículo está a 16 vezes a raiz de blá blá blá. Isso aqui tudo na direção leste, beleza? Leste é direita aqui nesse caso, beleza? E aí ele pergunta qual a velocidade no instante T igual a 1 quarto? Então ele quer saber qual é V de 1 quarto. Beleza? Velocidade, quando o tempo é 1 quarto. Então o que a gente tem que fazer? Primeiramente a gente tem que derivar isso aqui. Depois de derivar, onde tem T a gente coloca 1 quarto, beleza? Então vamos começar com a derivada aqui. V de T é igual a derivada de S, né? que é igual. Aqui a gente pode separar as constantes. E essa, quer dizer, separar cada parte. Depois separar cada parte. Em cada um dos cantos a gente pode tirar a constante para fora. Então a gente fica com 16 vezes. Aqui eu vou botar T elevado a 3 meios. menos, aqui vai ser 24 vezes, a derivada de T é 1. E a derivada da constante é 0. Beleza? Sendo assim, basta só a gente terminar de derivar aí. Então vamos lá. Aqui vai cair o 3 meios, né? 16 vezes, cai o 3 meios. Vezes T, 3 meios menos 1. Se você se lembrar, 3 meios é 1 e meio. 1 e meio menos 1 fica apenas meio. Mas você também pode fazer aqui no canto. 3 meios menos 1. Tiro o MMC. 3 meios. Beleza? Então aqui no nosso aparece 1 meio aqui. Menos 24. Aqui podemos cortar. Esse 16 com 2. E aí aqui em cima fica 1, 4, né? Não, 1, 8. Eita, moleque. O negócio está sério hoje. 8 vezes 3. Dá 24, né? 3 vezes 8, 24. Vezes T elevado a meio. Menos 24. Para ficar mais claro, a gente pode colocar raiz, né? Ficar um tanto mais bonito. Beleza. Agora basta substituir. Substituindo aí o nosso T. 1 quarto, né? Substituindo 1 quarto aqui. A gente fica com 24 raiz de 1 quarto menos 24. e 1 quarto não apareceu. Aqui era para ser 1 quarto. Então, V de 1 quarto é igual. Raiz de 1 quarto é 1 meio. E 1 meio vezes 24 fica 12 menos 24 ou seja, menos 12. Então, a velocidade o tempo 1 quarto é igual a menos 12 metros por segundo. Beleza? Sendo assim, como a gente definiu? Como a gente definiu? A velocidade. Quer dizer, o eixo nesse sentido, no sentido de afastamento de um ponto de referência. Como a gente encontrou menos 12, a gente sabe que a velocidade vai estar se aproximando do ponto. Beleza? Então, a velocidade é uma velocidade de aproximação. E aqui, eu não sei se ele utilizou alguma unidade. Ah, ele falou quilômetros. É, então, aqui eu vacilei. O tempo, ele falou? Em horas. É, então, aqui eu vacilei. Era para eu ter lido lá. Quilômetros por hora. Beleza? Então, o mouse aí, eu coloquei metros por segundo, porque quase todo exercício aqui, eles não estavam se importando com as unidades. Menos 12 quilômetros por hora. Então, assim, você não precisa, a menos que ele esteja perguntando, né? É, o veículo se afasta ou se aproxima. É, é verdade. Como ele perguntou, então, você tem que escrever, né? Se aproxima. do ponto de referência. É, é isso aí. Aí a nossa solução. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. Obrigado.